Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Só vocês A flor do campo era o alecrim A flor do campo era o alecrim